Olá Rafael, olá Arthur. O sabor de hoje é de empatia e de cuidado com o próximo. Eu farei hoje uma coisa que eu tenho muito receio de fazer, mas eu tenho a impressão que nesse contexto faz sentido que eu vou expor um fato da minha vida pessoal. Eu não gosto de fazer isso, mas a minha consciência está me dizendo que eu preciso fazer para construir esse pensamento, então vamos lá. Há 25 anos atrás, eu estava no exterior, num trabalho, e voltei para o Brasil de cadeira de rodas. E acabei descobrindo que eu tinha problemas seríssimos ócios de coluna, de calcificação excessiva, enfim, uma série de problemas que talvez dificultassem de futuro a minha vida. Eu fiquei em São Paulo, fiquei em São Paulo por quase dois meses, resolvi parcialmente o problema, mas o problema se resolveria ao longo do tempo, e voltei para Manaus com dois médicos anotados o nome para poder consultá-los no caso de uma crise. A crise veio, eu consultei o primeiro médico da minha lista, e ele mandou fazer uma série de exames e disse, olha, seus exames deram todos negativos, mas por muito pouco eu aconselho você a se acostumar com a ideia de que daqui a cinco anos você não vai andar mais, você vai ter flebite reumática, vai ter artrite reumatoide, e ele repetiu várias vezes isso, e disse ó, você teve resultados negativos, mas eu acho que é por muito pouco que eles não foram positivos, acostume-se a ideia. Essa época eu morava no Parque 10, e o consultório desse médico era no centro. Eu saí do centro ao Parque 10 a pé, sem saber o que fazer, pensando, eu tinha acabado de voltar de um ano sabático, tinha conseguido um ótimo trabalho, fazer o que eu gostava, e alguém anunciou para mim que eu em cinco anos ia parar de andar. Eu consultei o outro médico da minha lista, depois de ficar muito remitente, eu fiquei aí dois meses com dor sem ir ao médico, até que eu não suportei mais, e fui ao outro médico, e esse outro médico salvou a minha vida. Primeiro que eu cheguei no consultório chorando de dor. É, perdão pela emoção, mas é porque assim, eu volto no tempo. E aí eu olhei para o médico, ele estava chorando, eu falei, doutor, pare de chorar, quem chora aqui sou eu. E ele cuidou de mim, e depois de um tempo me disse, vá malhar, cuide do seu corpo, fortaleça sua coluna, não faça isso, isso e isso. Resumo da ópera, se passaram 25 anos, eu estou aqui, aos quase 56, contando essa história para vocês. Agora, isso me veio muito forte essa semana, por conta muito da política. Nós estamos no ano de eleição, e eu tenho ouvido absurdos de todas as áreas, de todos os lados. Mas um absurdo específico que me chama a atenção, que é o absurdo falado por líderes religiosos. A religião, ela é sim o ópio do povo. Por quê? Porque ela não trabalha com base de realidade, ela chama o etéreo, o metafísico. Então as pessoas, ao ouvirem um líder religioso, elas se tomam de um outro ouvido, de uma outra forma de ouvir e de aceitar aquela opinião. E eu tenho ouvido muita opinião religiosa, sem a menor responsabilidade. Muita opinião religiosa, sem conteúdo algum de divino. Pelo contrário, com conteúdo, é de terreno e de caça-níquel. Então eu quero convocar as pessoas que nos ouvem agora, primeiro, a terem empatia pelo próximo. Segundo, a fazerem um filtro de que opiniões você anda ouvindo. Porque voltando para o meu caso, há 25 anos atrás, eu era um homem de 30 anos. Eu estava iniciando uma carreira linda profissional. Eu tinha percorrido a Europa inteira em um ano antes, num ano sabático. Olha quantas descobertas. Eu estava ávido por vida e alguém me dizia, não, você vai parar de andar daqui a cinco anos. Se eu fosse uma pessoa depressiva, se eu tivesse tendência a suicidas, olha a confusão ou o prejuízo que isso teria causado na minha vida. Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história hoje. Mas eu estou aqui para contar essa história e eu me sinto na obrigação, diante de tanta coisa absurda que eu tenho ouvido, de contar essa história para vocês e dizer, gente, peguem leve. Tenho empatia pela doença, pelo defeito, pela condição do outro. Deus é pai, Deus é amor. Parem de julgar. A gente vai enfrentar uma eleição difícil, muito dividida, mas nós temos a obrigação, nós que sabemos ler, escrever e fazer as quatro operações, de não perdermos a noção do próximo e da solidariedade para com o próximo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é exatamente isso que eu queria contar para os nossos ouvintes e convocá-los a ter filtro, a ter filtro em relação ao que se fala, ao que falam, ao que escrevem não é porque fulano é um líder religioso, que fulano merece respeito, afinal, até o inominável pode evocar e dizer versículos bíblicos. Isso já foi dito. Então, gente, empatia, solidariedade, amor, alegria, são necessários, mesmo na disputa. Eu vou parar por aqui porque eu toquei em um assunto que me emociona muito. E eu peço licença a vocês e perdão se eu fui muito emotivo ao narrar isso, mas é esse sentimento que me toma. Só para finalizar esse assunto, aquele médico que me disse há 25 anos atrás que eu pararia de andar em 5 anos e que era considerado uma sumidade da ortopedia, ele perdeu o registro dele do Conselho Regional de Medicina. Eu nem sei a razão do porquê, mas eu acho que ele tinha que perder mesmo, porque ele deve ter causado prejuízo a muita gente. E, Rafael e Arthur, hoje eu estou todo diferente, né? Hoje eu resolvi burlar, driblar o ECAD que está querendo cobrar por aqueles 30 segundinhos de música que a gente põe aqui. Então, vamos voltar com as músicas que não pagam o ECAD, que são músicas que têm mais de 100 anos. E hoje eu vou revelar mais uma faceta minha. Eu adoro música erudita. Eu adoro música erudita. E aí